Bom dia galera, eu sou o Xandeira, estamos aqui na Queda Livre paraquedismo, domingão de muito sol, galera aqui ó, todo mundo preparado, ansioso pro salto, estou aqui procurando a minha parceira de salto agora, está até sambando ali, isso aqui é animação hein mulher, é isso aí, seja bem vindo a Queda Livre, e aí conta pra gente, qual que é a emoção de hoje? Estou ansiosa, mas porém tranquila, eu acho que vai ser bacana, o dia está lindo, está no mix de sentimentos então, exatamente, é muita emoção, então está certinho, vai entrar primeiro, vai entrar na segunda, tá? E aí 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 Parabéns aí pelo salto, espero que vocês tenham gostado. Valeu galera, parabéns aí pelo salto, esse é o Mundo da Queda Livre, valeu!